Olá, seja muito bem-vindo. Está começando DC Notícias Web e você pode acompanhar também pelo YouTube no QR Code que está no canto da tela. Acesse nosso canal e fique bem informado. Veja agora os destaques dessa edição. A Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu se prepara para a alta temporada. Parque das Aves abre vagas exclusivas para pessoas com 60 anos ou mais. Vamos conversar com o novo secretário de Assistência Social de Foz do Iguaçu. O DC Notícias Web, desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, está começando. Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando do Congresso de Educação Física, que homenageia a professora Maria Alice Coraza, com o selo comemorativo do Clube Filatélico da FIEPS, Federação Internacional de Educação Física em reconhecimento aos profissionais da área. Aos 79 anos, a professora Maria Alice Coraza esbanja alegria e vitalidade. Ela trabalha com idosos há 54 anos, é especialista em exercícios para a terceira idade e ensina educadores físicos a treinar idosos. E é assim, com a ginástica na cadeira, que ela incentiva homens e mulheres com mais de 60 anos a não ficarem parados. Durante a aula, a professora que veio do interior de São Paulo foi surpreendida com uma merecida homenagem, um selo comemorativo do Clube Filatélico da Federação Internacional de Educação Física. Graças ao idoso, que acreditou no meu trabalho, que eu posso chegar até aqui. Muito obrigada. Você merece! Imagine, eu ser um selo? Você já pensou nisso? No mundo inteiro, ser marcada? Eu já ganhei encomendas, já ganhei títulos, mas selo nunca passou pela minha cabeça. Então, eu não deixo de chegar em casa e mostrar para os filhos, para os netos. É uma coisa... não dá para definir. Eu acho que seria o máximo dos máximos de uma pessoa receber um selo. Principalmente agora eu ter sido a primeira professora a receber um selo. Hoje nós imortalizamos a professora Maria Alice, que trabalha com terceira idade. Ela foi uma das primeiras pessoas no Brasil a trabalhar com terceira idade. Ela é a primeira, o selo foi criado para homenageá-la e esse selo vai estar num catálogo futuramente. Então, as próximas gerações vão conhecer a professora Maria Alice Corazza também através do selo. A ideia é fazer uma série, cada ano, homenageando dois profissionais. E a importância de homenagear a professora? Ah, pelo que ela representa para nós, né? Na idade dela, o ânimo, a motivação e ela corre o Brasil, quer ajudar, está aí com tudo, né? Então, temos colegas novos, não faz o que ela faz. Então, é um exemplo para nós, né? Participaram do congresso este ano, de forma presencial e online, cerca de 600 pessoas. E eu vim participar, convite da UDC, nós temos um grupo da UDC, do Rodrigo, que cuida do grupo da terceira idade. E sempre quando tem um evento em Foz do Iguaçu, procuro participar, né? Porque é uma honra participar e é uma atividade muito boa, lúdico para a terceira idade. Pena que veio poucos idosos de Foz do Iguaçu. Muitos não têm nem noção do que está acontecendo, né? Fico muito grata. Mas aí, quando eu vi o chamado pelo WhatsApp, aí eu falei, eu vou, porque eu gosto de me mexer, né? Gosto de dançar, embora eu não danse bem, assim. Dançar aquela dança enrosculada, não, eu danço mais sozinha. Aí eu resolvi vir. Não é um super congresso, como uns anos atrás tínhamos, mas estamos voltando aos poucos para tornar Foz um, aquele congresso tradicional. E no próximo ano, nós temos 40 anos de congresso internacional em França. A gente vai tentar dar uma motivada para poder trazer um público maior, trazer novidades, coisas, né? Tipo, os selos. Hoje nós já temos mais de 60 selos lançados, né? A FIEP. A gente espera em dois, três anos chegar a 100 selos. E agora a gente fala que o Porto Seco de Foz do Iguaçu bate recorde com movimentação de 6 bilhões e 700 milhões de dólares em 2023. O Porto Seco de Foz do Iguaçu reafirmou sua liderança como o maior da América Latina em movimentação de veículos, com 776 mil caminhões liberados ao longo de 2023. A análise abaixo representa os pesos e valores totais de cargas, importação e exportação que ingressaram no Porto Seco de Foz do Iguaçu em 2022 e 2023, destacando os países de procedência e destino. E agora a gente fala que a conta de luz dos brasileiros deve subir acima da inflação em 2024. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou uma projeção indicando que a conta de luz deve subir acima da inflação em 2024. A alta média nas tarifas está estimada em 5,6%. Já as estimativas de mercado para o índice geral de preços são de 3,86%. No ano passado, o aumento médio foi de 5,9%. No período de 12 meses encerrado em dezembro, foram registradas 84.328 reclamações por problemas no fornecimento de energia, o maior desde o início da série histórica em 2014. Isso representa um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período de 2022. Em Foz do Iguaçu, os moradores reclamam das frequentes oscilações de energia, principalmente na região central, Jardim Petrópolis, Vila C, Jardim Alice, Jardim Bourbon, Jardim São Rafael e Vila Adriana. A preocupação é com os eletrodomésticos que podem queimar com as quedas constantes de energia na cidade. Veja no próximo bloco, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu se prepara para a alta temporada. A Câmara de Foz do Iguaçu está mais atuante, fiscalizadora e bem mais perto da população. Os vereadores apresentaram indicações e aprovaram projetos de grande relevância para a coletividade. Leis que fazem a diferença na sua vida. A Câmara é a casa do povo e seguirá assim. Fiscalizando a aplicação do dinheiro público e trabalhando em projetos para o bem de todos. Câmara de Foz. A Câmara de todos nós. Colégio Educação Dinâmica. Por você, oferecemos um mundo de possibilidades. Ampliamos o universo de conhecimento de seu filho de forma inovadora, com projetos e interações que resultam nas melhores aprovações. Preparamos experiências, programas e intercâmbios com certificação internacional. Colégio Educação Dinâmica. Excelência de ensino que transforma o aprendizado e constrói o futuro hoje. De volta com o DC Notícias Web, falando agora que temporais provocam quedas de mais de 5 mil postes no Paraná. O ano de 2023 foi marcado pelos grandes temporais que ocorreram em todo o estado do Paraná. Ao todo, 24, que é o maior número já registrado no estado, provocaram inúmeros danos graves na rede elétrica. As fortes chuvas provocaram quebra de 5.637 postes no último ano. E a instalação de novos postes, equivalente à quantidade de estruturas necessárias para construir uma nova rede, com extensão de 320 quilômetros. De acordo com o CIMEPAR, em 2023 foram registrados mais de 3.900 episódios de ventos acima de 50 quilômetros por hora, o que representa um número superior em 14% em relação ao ano de 2022. A incidência de raios também foi alta, 284.210 em todo o estado, 25% maior que em 2022. O acúmulo de chuvas superaram os 900 milímetros no Paraná, em diversos municípios, com foco principalmente no sudoeste e no centro-sul paranaense. O alto número está relacionado ao fenômeno El Ninho, que tem provocado diversos estragos no estado. Os ventos também chegaram a alcançar velocidades de 100 quilômetros por hora, causando danos na parte elétrica. Para 2024, a Coppel vai investir mais de 2 bilhões em obras de melhorias para o fornecimento em todo o estado do Paraná. Com 180 voos extras, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu terá 400 mil passageiros na alta temporada. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu apresentou um aumento significativo na demanda de voos e passageiros. Entre os dias 20 de dezembro de 2023 e 20 de fevereiro de 2024, a estimativa é que o aeroporto receba aproximadamente 400 mil passageiros, impulsionados por mais de 2.800 voos, incluindo 187 voos extras. Além dos voos regulares para os aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Viracopos, Galeão, Curitiba, Florianópolis e Santiago do Chile, o aeroporto de Foz do Iguaçu se destaca durante a alta temporada com dezenas de voos diretos extras, conectando a região a destinos estratégicos. Entre esses novos destinos estão voos para Confins, em Belo Horizonte, Recife e Maceió. O aeroporto orienta que os passageiros cheguem ao local com até 2 horas de antecedência para o embarque doméstico e 3 horas para embarques internacionais. Ao fazer o check-in previamente, os viajantes podem utilizar toda a estrutura do terminal. E agora uma notícia bastante otimista. O Parque das Aves abre vagas exclusivas para pessoas com 60 anos ou mais. Veja os requisitos para concorrer uma das vagas. Para você que está na melhor idade e tem vontade de voltar ativa no mercado de trabalho, o Parque das Aves oferece oportunidades de emprego para pessoas com 60 anos de idade ou mais. As funções são para assistente de educador, sendo exigido ensino médio completo e experiência com atendimento e recepção ao público. Também estarão encarregados de atender, orientar, esclarecer dúvidas e atuar em exposições e projetos especiais. Além da remuneração, também será ofertado café da manhã e almoço no local, vale transporte, vale alimentação e seguro de vida. São quatro vagas abertas exclusivamente para trabalhadores nessa faixa etária. Os interessados podem mandar o currículo para currículo.parquedasaves.com.br ou acessar o site que aparece na tela. Quase 3 milhões de pessoas já possuem a CNH digital no Paraná, o que corresponde a 50,7% do total de habilitados no Estado, de acordo com o levantamento realizado pelo Detran Paraná, junto à empresa responsável pública de tecnologia que atende o governo federal. A CNH digital substitui documento físico com porte obrigatório para condução de veículos ou documento de identificação. E também é possível realizar diversos serviços por meio dele, como solicitar a transferência de um veículo, solicitar o primeiro emplacamento, consultar extratos de débitos a pagar o IPVA e registrar o certificado de registro do veículo. Entre outros, o Detran Paraná incentiva constantemente a população a aderir a esse movimento, dentro da linha de digitalização dos serviços. A Itaipu vai leiloar mais 34 imóveis desocupados da Vila A no mês de fevereiro. A usina hidrelétrica de Itaipu divulgou um novo edital para o leilão de 34 lotes de imóveis desocupados da Vila A em Foz do Iguaçu. O leilão será realizado em 21 de fevereiro de forma online e presencial. O pregão dos imóveis tem por objetivo arrecadar recursos para a construção de mais de 200 moradias populares na cidade. O leilão será aberto a participantes de todo o Brasil. Empregados da Itaipu, cônjuges e parentes de até segundo grau não podem participar. No próximo bloco, vamos bater um papo com o novo secretário de assistência social de Foz do Iguaçu. Sua história vai mudar. Vestibular de verão, agende sua prova. Descubra o que é ser UDC. Ser UDC é ser excelência, inovação e internacional. Venha ser UDC. UDC é criatividade, empreendedorismo, muito mais laboratórios. A Câmara de Foz do Iguaçu está mais atuante, fiscalizadora e bem mais perto da população. Os vereadores apresentaram indicações e aprovaram projetos de grande relevância para a coletividade. Leis que fazem a diferença na sua vida. A Câmara é a casa do povo e seguirá assim. Fiscalizando a aplicação do dinheiro público e trabalhando em projetos para o bem de todos. O servidor municipal André dos Santos é o atual secretário de assistência social de Foz do Iguaçu. Ele substitui Elias de Oliveira, que assumirá a coordenação da área de proteção social básica do governo Lula. Secretário, essa não é a primeira vez que o senhor assume a Secretaria de Assistência Social. Como vai ser a sua gestão? Realmente é a segunda vez que nós estamos assumindo esse importante cargo aqui no município de Foz do Iguaçu. É um grande desafio estar à frente da Secretaria de Assistência Social. Principalmente depois de o Elias ter passado por esses seis anos e meio aqui na Secretaria. Então, é um desafio, mas que nós estamos assumindo com muita alegria esse desafio. Realmente desempenhando essa função de secretário aqui no município de Foz do Iguaçu. Um grande avanço que nós tivemos aí, claro, com muitos desafios que continuam ainda. E nós vamos lutar para que realmente a Secretaria de Assistência Social possa continuar dando atendimento com dignidade às pessoas que precisam. Porque esse é o papel da Secretaria de Assistência Social, atender a quem dela necessitar. Então, nós estamos aqui à disposição da população e também para dar condições para que os servidores, os trabalhadores que estão lá na ponta, seja num Craso, Centro de Referência da Assistência Social, seja no Centro POP, onde atende pessoas em situação de rua, seja no acolhimento para criança, adolescente ou adultos, nós darmos condições para que essas pessoas possam ter o mínimo de dignidade. Então, esse é um grande desafio, mas que nós realmente estamos desempenhando com muita alegria, com muita gratidão ao prefeito Chico Brasileiro, que vem honrando esse compromisso de manter na pasta da Secretaria da Assistência pessoas, servidores públicos, pessoas que são próximas à área. Isso, para nós, é um motivo de alegria e é um motivo realmente de responsabilidade. Vem uma grande responsabilidade de realmente manter esse serviço que o Elias vem desempenhando, com o nosso apoio, claro, mas mais do que tudo, dar realmente condições para que os trabalhadores que estão lá na ponta possam atender realmente com qualidade as pessoas, usuários que chegam buscando o serviço da assistência social. E como vai ser o trabalho do secretário André dos Santos? Realmente, nesse tempo nós aprendemos a fazer um trabalho democrático, participativo, ou seja, nós continuamos uma gestão descentralizada, uma gestão participativa, onde envolve todos os coordenadores no planejamento das ações. As ações que são executadas na política aqui de Foz do Iguaçu, elas precisam ser pensadas realmente pela gestão, mas também, principalmente, por aqueles trabalhadores que estão lá na ponta atendendo, porque é eles que sabem da necessidade, eles que sabem da dificuldade do dia a dia. Então, nós vamos dar continuidade a esse trabalho de gestão participativa, envolvendo os trabalhadores na construção dessa política. Nós sabemos que existe limite na administração pública, nós sabemos que existe limite orçamentário, nós não temos todo o recurso necessário, todas as secretarias acabam dividindo um orçamento que é da prefeitura, mas esse recurso, esse orçamento que nós temos, nós queremos realmente otimizar da melhor forma possível para que realmente as pessoas possam ser atendidas quando vier buscar o serviço. Então, esse é o compromisso que nós temos com a política da ciência social, esse é o compromisso que nós mantivemos com o prefeito, de realmente executar a política pública conforme ela tem que ser respaldada na legislação, nós temos uma legislação, então nós vamos fazer a política conforme a lei realmente preconiza, e dando condições para os trabalhadores, e mais do que isso, envolvendo esses trabalhadores no planejamento, porque é eles que executam lá na ponta e eles que têm que ser escutados. Além deles, claro, os usuários, ouvir os usuários, que os usuários têm a falar, as suas sugestões, opiniões, reclamações, também envolver o controle social, os conselhos municipais de assistência social, da criança e adolescente, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, envolver esse conselho porque é assim que se faz política pública, ouvindo realmente aos trabalhadores, ouvindo os usuários, ouvindo o controle social, realmente abrindo a Secretaria da Assistência para que realmente esse planejamento seja participativo entre todas as pessoas e possa ser executado da melhor forma possível. O senhor dará continuidade, então, ao trabalho executado pelo ex-secretário Elias? Com certeza esse trabalho precisa ser continuado, porque é um trabalho que vem dando resultados, e nós precisamos continuar esse trabalho, brilhante trabalho, feito pelo secretário municipal de assistência social, o secretário Elias, que agora vai estar lá em Brasília e vai poder realmente também continuar nos apoiando. Nós temos uma ligação muito próxima com ele, então nós já temos esse diálogo, já desde o ano passado, quando ele estava fazendo a transição aí de governo, então nós temos esse diálogo na possibilidade de pensar na implantação de serviços aqui no município de Foz do Iguaçu. Então, ele estando lá em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Social, ele vai poder nos apoiar, nos dando as condições para que realmente a gente possa acessar esse serviço, e que o governo federal tem essa programação, essa intenção de fazer expansão dos serviços, que os municípios possam fazer expansão e acessar recursos, que há muito tempo, alguns anos, nós tivemos um histórico, desde 2015, que nós não temos expansão dos serviços sócio-assistenciais. O que é a expansão? É o governo federal abrindo a possibilidade de recursos para os municípios executar serviços continuados e serviços novos. Então, nós temos serviços que nós temos a intenção de implantar aqui no município de Foz do Iguaçu, então nós estamos com esse diálogo aí realmente com o Elias, que vai estar assumindo aí nos próximos dias essa diretoria lá em Brasília, para que realmente ele possa nos apoiar e dar condições que a gente possa realmente aumentar esse recurso que vem do governo federal com financiamento, para que a gente possa aumentar a demanda, aumentar o número de atendimento para atender a população de Foz do Iguaçu. E quais os projetos que podem ser implantados aqui com a ajuda do Elias, lá no governo federal? Exato. Nós temos um projeto no Centro de Referência da Assistência Social, que a tipificação preconiza, que é o atendimento a domicílio, a pessoas idosas e deficientes. Isso é um planejamento que nós vemos fazendo já há alguns anos, na possibilidade de implantar dentro do CRAS, e aí com o governo federal abrindo a expansão para esse serviço, nós vamos poder acessar, se realmente o governo federal entender assim a necessidade, abrir esse serviço e realmente dar condições e aumentar o número de atendimento dentro do CRAS. Secretário, parabéns pela indicação, bom trabalho e sucesso nessa nova caminhada. Eu que agradeço a vocês, que sempre realmente estão nos acolhendo, estão realmente levando a notícia da Secretaria da Assistência, as portas da Secretaria da Assistência estão abertas para vocês, para todos os demais membros da imprensa, para a população, para as pessoas usuárias que vierem aqui e quiserem dar opinião, quiserem fazer as suas críticas, que realmente a gente possa melhorar a cada dia. Muito obrigado. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto